O caso dessas outras menores que foram encontradas na casa são filhas da dona. Essas, segundo a polícia, não estavam se prostituindo, só estavam no local onde não poderiam estar, se tratar também de menores. Agora o detalhe que chama atenção nesse caso, Silvia, é porque é uma casa, como a gente tá vendo aí, né, ao vivo aqui no Cidade de Alerta, uma casa convencional, sem nenhuma placa, só que essa casa tinha inclusive propaganda nas redes sociais, na internet, era só colocar que encontrava, as menores encontradas aí, uma de 14 e outra de apenas 16 anos. A delegada tá aqui ao nosso lado, doutora, chama atenção por se tratar de meninas tão novas nessa casa, a dona com 34 anos, que inclusive levou as filhas pra esse local, nada apropriado. Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Então, justamente, nós recebemos uma denúncia anônima de que nessa casa tava funcionando numa casa de prostituição, inclusive com menores. Então, nós resolvemos apurar, fizemos levantamentos, e hoje pela manhã foi possível fazer uma abordagem e constatar que tinham menores que realmente estavam lá pra fazer programa. Uma de 14 anos e uma de 16 anos. As outras duas menores que estavam lá, uma de 12 e uma de 14, eram menores, eram filhas, são filhas da autora, né? Não há indícios de que elas eram garotas de programa, faziam programa. Então, foi feito o flagrante considerando como vítima de 14 e 16 anos. Agora, delegada, nós estamos ao vivo, lá na frente da casa, uma fachada simples, nada que chame a atenção justamente por isso, né? Tentam aí enganar a sociedade também, a polícia com esse tipo de coisa, mas a senhora, inclusive, me contou que até propaganda na internet essa casa de prostituição tinha. Sim, a casa tem, inclusive, o estabelecimento comercial CNPJ, como casa de massagem e spa. E, no entanto, o objetivo principal não é esse, sim, uma casa de prostituição, e pior ainda, envolvendo menores de idade. Delegada, essa dona lá do local, 34 anos, ela já tinha outro tipo de passagem ou não? Não, foi a primeira vez que ela foi presa, não tinha mais passagens, não. E ela disse que estava acolhendo as meninas, no entanto, foram ouvidas outras garotas de programas que estavam no local e confirmaram que as meninas estavam lá para fazer programa. Ou seja, ela disse que estava acolhendo, na verdade, para tentar se desvincilar, não tem nada a ver. Agora, delegada, como que a população pode participar desse ponto de fazer a denúncia, como isso aconteceu? Da forma que nos chegou a informação, através de denúncia anônima, pode ligar na DPCA 3286 1540, que nós vamos apurar. Todos os tipos de denúncia que chega lá são apuradas, inclusive essa foi possível graças à denúncia aí dos cidadãos. Ó, pode, se possível, e pode encher a tela com a casa. Para você que está acompanhando o Cidade Alerta, essa casa aí fica no Jardim América. Uma casa sem nenhuma suspeita, mas uma casa que a polícia descobriu servia ali como ponto de prostituição de menores também. Agora, uma arma irregular foi encontrada, um revólver calibre 38. Justamente, além da situação flagrancial da exploração sexual das menores, a autuada foi presa em flagrante também pela posse irregular de arma de fogo, né? Foi encontrado um revólver calibre 38 na residência. E ainda mais a audácia que eu quero ressaltar é que a DPCA encontra-se localizada no Jardim América. E esse tipo de casa, no mesmo setor de uma delegacia de produção à criança e adolescente, o que não pode ser admitido e sempre que chegar até nós, nós vamos apurar com certeza. Silvia? Doutora, sabe o que me enoja? Eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sei, aumenta a caixinha, a doutora já colocou o dedo ali que não estava escutando. Ela vai, ele vai aumentar. Aqui ao vivo é assim, esse programa sempre vai ter esse tipo de... Volta pra mim, por favor, Dudu, eu quero aqui que eu apareça com o pessoal. O Fred Silveira? Pois não. E doutora, é o seguinte, o que me enoja é se tivesse essas menores trabalhando ali, se chega um camarada, porque é igual droga, gente, tá? Se existe a droga é porque tem um usuário. E se existe a prostituição é porque tem um consumidor, digamos assim. E caras que chegassem ali, que percebessem, o cara sabe que a menina é novinha, vem com essa não, Bê. Quem tá com cara de velha aqui sou eu. Quando se é novinha, tem cara de novinha. O cara chega lá, percebeu que a menina é novinha, deveria denunciar. Ele mesmo chamar a polícia e dizer assim, não, 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 eu procurei prostituição, eu sei que eu quero uma menina maior, não quero nada de menor aqui. Nada de menor é isso, não quero nada menor aqui. Enfim, porque o cara também comete um crime. Se você tem envolvimento com menor de idade, você tá cometendo um crime. Doutora, qual que é o crime? Exploração sexual mediante exploração sexual de menor, que foi afaltuada. Eu queria ressaltar que no momento tinha um cliente, inclusive ele tinha acabado de chegar. Por isso que ele foi qualificado como testemunha no APF. Mas caso ele tivesse, mantendo relação sexual com uma das menores, ele também teria sido autuado como um dos autores do crime. Doutora, com relação a essas meninas, as filhas que foram encontradas no local, o que acontece nesse caso? Elas foram entregues aos cuidados da conselheira tutelar. No entanto, eu também vou indiciar a proprietária do estabelecimento pelo crime de constrangimento de menor, em razão de colocar menores num ambiente totalmente desqualificado e imoral para a convivência e o bom crescimento dessas crianças. É, Silvia, aquela história, né? No Jardim América, ao lado, ali próximo da delegacia, como a própria delegada falou aqui, é uma ousadia sem tamanho, porque o pessoal costuma montar esse tipo de negócio aí achando que a polícia não vai descobrir, porque a fachada é sem nenhuma suspeita. E aí